Design Partners, você usa! Saiba que o uso de padrões de projeto vai elevar muita qualidade do seu projeto e vai evitar muitas dores de cabeça. Bora falar sobre padrões de projetos? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pisani da Ark na área. Nós estamos começando hoje uma série de vídeos falando sobre padrões de projetos do Goffi. E nós vamos produzir esse conteúdo de uma forma que eu tenho certeza que você vai curtir. Então se inscreve no nosso canal pra não perder nenhum vídeo, hein? Bora lá! Goffi, ou Gang of Four, é um grupo de quatro amigos que se reuniu aí no passado pra criar uma série de padrões, tá? Um catálogo de padrões de projetos que funciona em cima do paradigma de orientação a objetos. Esse catálogo foi massivamente utilizado e testado por muitos anos antes da divulgação desse catálogo de padrões, tá? Antes da confecção do livro. E passou a ser adotado por praticamente todas as grandes empresas, as grandes produtoras de software. E quando você passa a entender um pouquinho mais dos padrões de projeto, você vê como eles foram massivamente utilizados, como eles são massivamente utilizados, né? Em praticamente todos os grandes softwares que a gente utiliza hoje em dia. Quer um exemplo? Um exemplinho só? Olha pro seu editor de textos. Cada carácter que você digita, cada letrinha que você coloca ali, é uma classe. Que pode ter tamanho, cor, estilo, etc, né? Decoração, tudo diferente. Uma letra da outra pode ser totalmente diferente. Agora, para pra pensar em subir um livro num editor de textos. Ele não abre rapidinho e não fica tranquilo até pra você trabalhar com ele, você rola até o final, lê o livro todo, sem problemas, na verdade. Imagina quanto que isso ia consumir de memória, né? Milhões de classes, né? Cada carácter, uma classe. Milhões de classes em memória. Agora, a gente tá falando aqui de equipamentos com muitos gigas de memória pra ler um livro, né? Imagina na época que esses caras aí conceberam esses padrões. Um de 100 megas, somente 100 megas, era artigo de extremo luxo. E aí, como é que você resolve esse tipo de problema? Você aplica padrões de projeto. Eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, pra resolver o problema de muitas instâncias em memória, pra cada classezinha ali, pra cada letra, pra cada carácter, foi usado singleton, pra ter uma instância única. E aí, pra possibilitar que tivesse estilos diferentes pra cada tipo de letra, foi usado flyweight, pra linkar ali a referência daquela instância, a um decorator, pra colocar um estilo de fonte. Então, provavelmente teve até mais de um uso do flyweight. Um flyweight pro decorator, e um flyweight ali pra cadeia de caracteres, casando e juntando tudo, pra que tivesse uma economia legal de memória, de recurso de memória. Então, só aí a gente já falou de singleton flyweight decorator, pra construir, simplesmente, os caracteres de um editor de texto. Se eu tô falando grego com você, fica tranquilo que a gente vai ter vídeo explicando cada um desses padrões de projeto. Bacana? É que esse aqui é um vídeo introdutório, e no futuro, após assistir esses padrões, os vídeos desses padrões, você pode voltar pra esse, e você vai ver como você vai entender tudo perfeitamente. E aí, por exemplo, aquelas funçõezinhas de desfazer, que praticamente todo programa tem, foi usado, com certeza, um design partner chamado Memento, tá bom? Pra montar aquele monte de janelinha, né, dentro do mesmo editor de texto, uma janelinha atrás da outra ali, com certeza foi usado um abstract factory. Percebe? Não é só o seu editor de textos que usa esses padrões. Um editor de planilhas, o seu navegador, um editor de slides, etc, tá? N aplicações aí, até IDEs de desenvolvimento, fazem uso massivo de padrões de projeto. Então, olhar pra qualquer um desses programas, é uma verdadeira imersão em padrões de projetos. É só você parar pra pensar um pouquinho em como eles foram feitos, e você vai sacar o uso de padrões de projeto. E acredite em mim, você não vai usar isso só na construção de um editor de textos, ou de um editor de slides. O teu programa, a tua aplicação, né, orientada a microserviços, ou monolítica, ela, com certeza, você vai aplicar padrões de projeto, se já não aplica sem saber, tá? Um proxy, por exemplo, é um padrão de projeto. Você fala, poxa, eu criei um proxyzinho, eu criei um facade. Isso são padrões de projeto. Bacana, bacana, nós faremos vídeos de cada um dos padrões de projeto do Goff. Então, não esquece de deixar aquele likezão maroto, pra dar uma força pro nosso canal, e de se inscrever com o sininho ativado, se você ainda não for inscrito. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.